A gente pula a canta. Hoje dia 24 de dezembro, véspera de Natal, 2020, 10 da manhã. Esse é o Vigor. Equipe Canto e Fibra do Sul, onde pula a canta. Desejo um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos vocês. Que Deus esteja na casa, no coração de cada um de vocês. Que Deus esteja na casa. Que Deus esteja na casa. Vamos embora. Pode pular a canta. Vamos embora. 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 Onde pula a canta Vai Se esconde Se esconde Onde pula a canta Era para ter cantado aqui e ali Canto de fibra do sul Canal mais rápido do mundo Do mundo Não é do Brasil, meu galo Aqui é pau, não é graveta Quero ver fazer vídeo assim Sem chorinho, comprido Cantando por conta Onde pula a canta Quando estiver sendo e aponhando Não existe invencível Isso aí, galera Vamos garimpar Esse é o vigor O show tem nome É pau, não é graveta É graveta Vem filho Dá um tchau pra galera